A dor é uma das maiores preocupações para as mulheres gestantes que optam pelo parto natural. Um desconforto e um momento importante para a futura mamãe, mas que pode ser aliviado com a ajuda de anestesia. Vivian é a mãe de duas crianças. A diferença de seis anos entre as duas gestações proporcionou vivências de partos diferentes. No meu primeiro parto eu tomei anestesia e eu não pude sentir nada. Eu fiquei paralisado do meu quadril para baixo. Então meu filho, graças a Deus, veio tudo bem, mas a sensação do nascimento é diferente. Com a analgesia, que foi o caso do parto da Natália, a gente teve todas as sensações e eu não tive a dor. O momento do parto é muito especial e o mais importante é que ele aconteça de maneira confortável. É possível aliviar a dor do parto normal de forma segura, com anestesia aplicada em doses baixas de anestésicos. Por isso não chega a ser uma anestesia, mas sim uma analgesia. O desconforto é retirado, mas a mulher mantém toda a consciência corporal. A paciente consegue caminhar, consegue fazer força, percebe o momento de fazer a força, porque ela continua sentindo as contrações, só, claro, sem aquela dor forte, sem aquela dor intensa. Então a paciente realmente consegue ganhar o bebê sorrindo, a paciente sorrindo. O que não significa que não tem que trabalhar, por isso é trabalho de parto. Essa maternidade aqui no centro de Curitiba registrou 1.570 nascimentos até setembro deste ano e aproximadamente 25% foram partos normais. Processo que traz muito mais tranquilidade e torna esse momento especial, como foi na casa da Vivian. Para quem deseja um parto normal é isso que você espera, é o encontro com o seu filho, o primeiro olhar, você está bem, você está saudável, você está ali ativa para poder aproveitar aquele momento. O incentivo ao parto normal com a analgesia diminui a necessidade de realização de cesariana e promove a recuperação mais rápida com o estreitamento do vínculo entre a mãe e o bebê. Em duas horas eu estava no quarto, já estava jantando, já estava com a nossa pequena, estávamos super bem. Então assim, a gente pôde aproveitar, eu lembro com muito carinho daquele momento, né, o nosso primeiro toque, o nosso primeiro olhar, isso é muito importante, eu acredito que para mãe e filha. E ver uma nova vida nascer é uma grande felicidade. Bom, a chegada de uma criança é muito importante na vida de uma mãe, né, a gente se prepara, a gente sonha, a gente espera tanto por aquele momento tão especial, a chegada do nosso bebê. E graças a Deus a gente teve um momento muito especial, nós tivemos um parto tranquilo, ela chegou saudável, nós só temos a agradecer, né, a chegada da nossa pequena. E como que é para o senhor participar, né, de tantos momentos, de tantos nascimentos? Ah, sempre é um momento de muita satisfação, a gente sempre vibra com o milagre da vida, é uma coisa que a gente não cansa de ver, é maravilhoso trabalhar num lugar como esse, um lugar de vida, um lugar de felicidade. E aí